Foi inaugurado com a presença de várias autoridades. O parque fica ao lado da rua Ivaí, onde antes era a pedreira do município. Depois que foi desativada a pedreira, virou lixão. Aqui foi depositado lixo por algum tempo e nós recuperamos essa área porque tem uma nascente d'água, ela tem um bom aspecto e dá para fazer nesta área, uma área de eventos especialmente, mas com uma condição de multiuso. Muita coisa pode ser feita aqui. A área que foi minerada é de aproximadamente 30 mil metros quadrados. Todo imóvel tem 11 hectares, mais de 110 mil metros quadrados. Aqui foi realizado todo um trabalho de recuperação. Todo esse trabalho aqui de engenharia, de trabalhar o solo, trabalhar a parte vegetativa, a parte do paisagismo, iluminação, tem a harmonia paisagística a partir do espelho d'água ali do lago. Os paredões também conferem um aspecto muito bacana. Então, um ganho ambiental bastante grande. O espaço conta com palco em estrutura metálica de mais de 200 metros quadrados, camarins, banheiros. O paredão de pedra está incorporado na obra. Além do lago, o Parque da Pedreira conta com estruturas em madeira, somadas ao paisagismo. A revitalização do espaço é para oferecer um lugar apropriado para shows e pode receber até 20 mil pessoas. É um local de congraçamento, um local de encontro das famílias para a realização de eventos. Eu já imagino aqui um domingo do rock, por exemplo, formaturas, enfim. Uma série de atividades que poderão ser desempenhadas aqui dentro, sem estar comprometendo a questão da poluição sonora também, pelo afastamento que tem do centro da cidade. Infelizmente, não temos bons locais para shows. Mesmo no Parque de Exposição, para shows abertos, nunca conseguimos colocar mais de 10 mil pessoas. Então, aqui, podendo chegar até 20 mil pessoas, num espaço aberto, num palco também extraordinário que nós fizemos, 240 metros quadrados de palco, com iluminação de LED, com uma série de quesitos que são necessários para qualquer tipo de evento.